Beleza galera, mais um vídeo no canal, hoje teremos boas notícias! Nova compra da Playstation Studios, novos jogos da série The Witcher, update do COD Warzone e claro, jogos de graça, vocês conferem depois da vinheta! A Playstation acabou de comprar a Raven Studios, que é de uma das criadoras do Assassin's Creed, a Jade Raymond Atualmente ela vinha trabalhando no jogo exclusivo para a Playstation 5 e que promete ser um dos grandes lançamentos do Playstation Ele vai ter foco em serviço e promete trazer uma campanha parruda! E pelo visto, o jogo dela deve ser super bom galera, pois como eu falei, a Sony acabou de comprar o estúdio Então é uma ótima notícia para os donos de Playstation! Hoje tivemos também outra ótima notícia! A CD Projekt anunciou que vai produzir novos jogos da série The Witcher, vão ser em parceria da Epic Games A dona do Fortnite e também do Fall Guys! Os novos jogos da The Witcher vão ser produzidos no motográfico Unreal Engine 5, no mesmo motográfico do Matrix Awakens Que graficamente impressionou muito! Agora só não resta torcer que a CD faça um belo trabalho, diferente do que foi no Cyberpunk 2077 Que foi uma desgraça! Apesar disso, ela vem trabalhando em updates e melhorando o jogo aos poucos E reconquistando a confiança dos jogadores de novo! A saga The Witcher vai ser a prova de fogo, para ver se a CD realmente mudou para melhor! Cruzem os dedos que eu vou cruzar aqui os meus! Agora, essa notícia que vai vir agora com a continuação, vem do COD! Warzone! Até o final dessa semana o mapa! Herbert Allen vai receber upgrade! Vai ser o maior até hoje! O post não revelou os detalhes, mas promete muitas novidades! Então você aí que curte o COD, fica ligado! E ótimas novidades vão chegar até o final da semana! Bom galera marota! Agora vamos falar de jogos de graça para finalizar! A Holland Champion, que foi anunciado o ano passado, um jogo de esporte de patins, 3 contra 3 Que você vai ter que dar uma volta pelo circuito, tem essa bola na cesta e é um jogo totalmente de graça! Depois de tanto tempo sem falar nada sobre esse jogo, surgiram rumores! E será lançado nessa primavera de 2022! Entre abril e maio! E outro jogo gratuito, vem da Konami! É um jogo de beisebol! Eu sei que jogos de beisebol no Brasil, não são conhecidos bastante! Mas, é uma coisa diferente para vocês! Esse daqui, traz bonecos com cabeção! É um estilo de jogo que faz muito sucesso no Japão! Se você curte ou quer dar uma chance para esse jogo, fica ligado! Que ele pode ser anunciado grátis! Para Playstation 4 e Playstation 5! Assim que for confirmada essa última notícia, eu trago aqui para vocês no canal! E aí, então! Esse foi o vídeo! Muito obrigado por assistir até aqui! Deixa o like, comentário, compartilhar o vídeo e dar bastante no canal! Agradeço a todos vocês! Valeu, falou e eu fui!